De acordo com a polícia, ontem foi o dia todo de grandes operações. A intenção foi localizar carros roubados. O que foi realmente feito? Três veículos foram encontrados, inclusive este Citroën, que estaria em poder dos bandidos, que foi abandonado. É isso aí, a polícia militar vem trabalhando e encontrando alguns veículos que foram tomados em assalto aqui em Jatai. Um deles é esse veículo Citroën, aqui branco, que foi encontrado abandonado ali no bairro Mauro Bento. Foi tomado aí em assalto e os policiais encontraram rapidamente esse veículo, então, na manhã desta sexta-feira. E ainda foi encontrado esse veículo que você acompanha agora nas fotos aí na TV Jatai, esse veículo Palio Vinho, que também foi tomado em assalto aqui em Jatai. Vários veículos vêm sendo encontrados. Porém, vários vêm sendo levados aí em assalto. Mas a polícia está em ação, os policiais estão em diligências e assim que os meliantes levam os carros, logo em seguida, a polícia entra em ação, correndo atrás, então, dos bandidos e acabam encontrando os veículos. Após o dia de operações e investigações, o delegado acionou a imprensa na noite de ontem, onde divulgou os resultados da operação. Nós estávamos realizando uma operação do Gepatre em busca de carros clonados provenientes de furto e de roubo. Ontem, nós recebemos a informação que tinha acontecido um roubo numa residência no setor sul e os autores dos assaltantes tinham um chego para fazer o roubo em uma caminhonete SW4, uma Toyota Hilux SW4 de cor bege. Diante dessa informação, a nossa operação consistia em barreiras policiais para abordar realmente os veículos que estavam passando e também tinha uma equipe rondando na cidade em busca de carros suspeitos de serem clonados. Mais ou menos no meio da manhã, nós recebemos uma informação que tinha uma caminhonete dessa parada na rua Riachuelo com as mesmas características que tinha sido utilizada pelos assaltantes no roubo. Diante dessa informação, nos deslocamos até lá e encontramos a caminhonete, só que sem ninguém dentro. Então, resolvemos fazer uma campana para esperar que os autores chegassem para buscar a caminhonete. Passados mais ou menos uns 10 minutos, nós continuamos rodando atrás deles, passados uns 10 minutos, a equipe que estava lá fazendo a campana verificou eles se aproximando e a hora que eles se aproximaram com a chave na mão, fizemos a abordagem. Constatamos que realmente essa caminhonete era produto de furto lá em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul e após a prisão deles, no primeiro momento, um deles já confessou que tinha feito o furto e um dos envolvidos era um menor e aí abriu todo o jogo, contou que realmente eles tinham feito o roubo na noite anterior, dando detalhes disso e revelando onde estava um dos veículos que tinha sido roubado lá na casa dessa vítima, lá no Setor Sul. Ele foi conosco numa viatura e indicou o local, que era passando lá o Lago Bom Sucesso, num canavial eles esconderam a caminhonete lá numa rodovia. Agora foram encontrados três indivíduos, né doutor? Há possibilidade de ter outras pessoas envolvidas? Ah sim, nesse roubo eram quatro elementos que fizeram esse roubo, então nós estamos ainda investigando a participação de mais um elemento. E agora, como ficam os procedimentos aqui na delegacia? Eles foram autuados em flagrante, os dois maiores foram autuados por corrupção de menores, o artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente, e por roubo qualificado, pelo emprego de arma e pelo concurso de duas ou mais pessoas. Delegado, esses assaltantes podem estar envolvidos com outro tipo de crimes? A suspeita é que, pelo histórico também, como já tem passagem, os dois tem passagem por tráfico, pode estar envolvido também com o tráfico de drogas e outros roubos também ocorridos nas cidades com o mesmo modus operandi. As investigações sobre esse caso ainda continuam? Continuam, continuam para identificar esse quarto elemento que participou desse roubo. Juciel da Silva e um menor que se trata do irmão de Juciel, e também Cleverson de Oliveira, foram autuados pela polícia. O delegado continua investigando o caso, pois acredita que muitas outras pessoas podem estar envolvidas nesta grande quadrilha de roubo de carros. Então, vamos lá, vamos lá.